eu estou aqui em nova londrina aonde morou a minha tia onde morou a minha aqui em nova londrina aonde morou a minha tia tia mariana na casa dos filhos dela ela falecida aqui ó essa aqui é a nova londrina como vocês podem ver que linda a cidade agora vou virar para lá para filmar a lá pra cá lá vou lá gravar a praca lá né vocês verem tá aqui ó vê aqui ó aqui é a entrada só que estou vendo vice-versa tá vendo aqui ó vê direitinho aí ó como vocês verem aqui vai para o país de paraná agora virando aqui ó aqui aqui ó aqui é é vocês podem ler direitinho ó entrada do do nova londrina nova londrina aqui ó direitinho achei lindo cara essa cidade viu rapaz essa cidade aqui ó essa cidade aqui eu vim acho que quarta quarta vez toda vez que eu vim eu trago a primeira vez que eu vim em 86 meu irmão meu primo meu primo aí o meu primo aí trouxe eu o caminhão dele o caminhão dele aí depois eu vim mais umas três vezes depois eu trouxe o tizé tizabel minha mãe que a minha minha tia que morava aqui nova londrina é é falecido né aí aí tava bem situação bem ruim né aí viemos aqui visitar ela mas depois isso durou muito tempo aí em 2006 em 2006 é eu eu nós viemos aqui é visitar ela tem foto dela vídeo de eu e eu e a e ela e eu a tizabel e a ti mariana é ao vivo aqui ao vivo aqui viemos aqui tem várias fotos dela em 2006 a última vez que eu vim né então vou mostrar para vocês aqui ó ó aqui ó vou passar aí ó ó agora vou visitar agora vou ver mostrar para vocês a nova londrina e parei o carro ali para e para a gente é é filmar né voltar aqui ó a traquinha mostra tudo para vocês aqui se quer vir aqui ó ó aqui tá lá perimito urbano aí você vai vendo aí ó perimito urbano nova londrina aqui ó meu mulher vem vem cá para nós tirar uma foto aqui aqui tá lá para cá lá vamos virar para nova londrina como vocês estão vendo aqui ó ó ó ó é que cidade linda cara olha lá nova londrina cidade nova londrina ó é ó aqui ó o carão dela que era rapaz rapaz aqui não falta o que já tá um velho né já tão velho então tomam aqui a entrada de nova londrina viemos aqui várias vezes né visto agora está meus primos né aqui ó Nova Londrina Rondônia né E aí ó que bonita cidade rapaz cidade rapaz que bonita rapaz eu vi a pai na época eu vim aqui isso aqui é a cidade tinha pouquinha casa só que bonita ó e ó que linda e dá gosto de uma cidade rapaz e tudo arrumadinho né Ué cara as pedras ó bem na entrada da cidade ó Eita aí ó que pedra apoia pedra que linda só limpar ali ó né a coisa ficou um símbolo né uns sete meses ainda por aí ó aqui ó tô chegando aqui na cidade Nova Londrina é linda cidadinha rapaz a bicha ficou bonita demais cara tá aqui ó ó ó e entrando na cidade e ela tá aqui ó o carão do carro aqui ó mostra o carão do carro a bichinha bonitinha cara lá tem prédio mesmo lá 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 o prédio lá ó E aí E aí E aí é grande nossa nossa grande cidade virou virou museu disse que a maior que tá ança bom e morreuyst aí é mostrando direitinho para as pessoas ver a Nova Londrina rondou nu tá na nova Londrina rodou ó eu parar aqui para nós ver o negócio aqui olha eu entro aqui ó ó ó ó ó já a ó em só uns Ainda tem sido bastante cidade pra lá Aqui ó, minha mulher que tem o carão dela aí Tá velho mesmo, já tá velho mesmo Então é assim mesmo